Dentre os diversos problemas que tiraram o sono da população desde o início do último período de chuvas, um em especial preocupou quem vive no bairro do Caleme. A barragem do Triunfo, que estava desativada pela CEDAI, acabou acumulando água por conta das últimas chuvas que atingiram a cidade, deixando muita gente apreensiva. Com isso, não faltaram denúncias sobre a situação, que ganhou ares de maior gravidade com a multiplicação da informação através das redes sociais. Não faltaram fotos e imagens da barragem nos mais diversos perfis, dando conta de um certo risco de rompimento. Toda essa apreensão levou pânico para os moradores. Dona Marvina Carreiro é uma das poucas pessoas que não conseguiu acordo com o INEA para sair de sua antiga casa. A residência fica a poucos metros da caixa do Rio. Esse final de semana foi terrível. Passei desde quinta para cá sem dormir, dormi duas noites fora de casa, sem água, com medo. E rebentou aqui na frente da minha casa, a água acera que desceu. E eu fiquei sabendo que os meninos foram lá em cima e fecharam a represa para tomar banho lá. E a gente aqui tudo correndo riscos, não sabendo que a represa estava tão cheia. Aí dormi duas noites fora de casa nessa luta. Minha cabeça fica até assim. Apreensível porque a senhora já passou por tudo aqui em 2011, né? Tudo. Cinco anos nessa luta. Aí esperando e até hoje não consegui nada. Entendeu? Já mandei meus documentos duas vezes para a mão das pessoas e ninguém resolveu nada. Tiraram minha filha e eu não tirou. E eu fiquei aqui nessa situação. Vivendo no bairro há mais de 30 anos, o pedreiro Daniel Lopes conta que essa não é a primeira vez que a barragem assusta a comunidade. A barragem ameaçou estourar em 87. Aí eles abriram uma vez, né? Aí a lagoa aqui não tinha, aqui não tinha a cara não. Aqui é a lagoa tudinho. Aí até hoje eu falei que ia fazer uma obra. Só que essa obra nunca foi feita. Aí agora, antes de ontem, fecharam ela em cima. No que fecharam ela, a água começou a transbordar já do lado. Ali tem um ladrão, né? A água começou a pegar o ladrão, né? Então, se não é o ladrão, ela transborda para cima. Isso muda e mata muita gente, né? Precisa estourar, né? O pessoal está preocupado. Preocupado com a barragem, né? Depois de ouvir a comunidade mostrar a situação na barragem do Triunfo, no bairro do Caleme, nós viemos aqui até a sede da CEDA em Teresópolis para ouvir dos técnicos da companhia a versão sobre o que está acontecendo nessa captação de água no bairro do Caleme. Segundo o chefe de operações, a entrada, o volume de entrada de água é muito maior do que os extravasores. Por isso, a barragem encheu e conforme o desenrolar dos dias e a diminuição da chuva, a tendência é que a barragem também vá baixando o seu nível de água gradativamente. Nós hoje estamos usando o manancial direto, não usa barragem, o extravasor está todo aberto, só que o volume de água de entrada é muito maior que o de saída. Então, é normal que a barragem enche. Mas hoje não corre risco, vai estourar, não existe isso, até porque tem estudo dos geólogos da empresa, todo mundo acompanhou todo esse processo desde 2011 e a barragem está intacta, está tudo normal, não existe esse risco não. A tendência com a diminuição das chuvas é que ela esvazie gradualmente. Com certeza, parando a chuva, gradualmente ela vai zerar novamente como estava antes. Vocês têm acompanhado a situação lá, tem gente da CEDAI lá acompanhando, como é que está? Olha, sábado teve uma equipe nossa, oito pessoas, ontem eu fui na barragem. O monitoramento é diário, entendeu? A gente está acompanhando direto, existe até uma equipe só para fazer esse trabalho. Só para confirmar então, a respeito do que foi espalhado nas redes sociais, dizendo que está rachando, que vai estourar e coisa e tal, não há essa possibilidade nesse momento crítico que a cidade passou depois do fim de semana chuvoso, né? Graças a Deus não, foram boatos, né? Pessoas que não têm conhecimento real do problema, mas hoje não existe esse risco, graças a Deus. Depois de conversar então com o especialista da CEDAI, nós viemos até a barragem para comprovar a situação. De fato, o Gilberto Oliveira está mostrando para você, conforme foi dito pelo profissional da CEDAI, com a abertura das comportas, o volume de água diminuiu bastante. A tendência é essa, conforme haja uma diminuição da chuva, todo esse volume vai descer, provocando um pouco mais de correnteza neste córrego, porém, resolvendo parcialmente esse problema que a comunidade tem reclamado e tem ficado assim tão temerosa quanto um possível rompimento deste local. Agradecendo as imagens de Gilberto Oliveira, André Oliveira para a Diário TV.